Oi gente, tudo bem com vocês? Oi Eliana, sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal A Cozinha do Mineiro. Pessoal, hoje vamos fazer um delicioso bolo caipira, aquele bolo ótimo para o café da tarde, para o café da manhã, hein Eliana? Isso mesmo. É uma delícia esse bolo. Muito bom. É, muito bom mesmo. Eu assisto esse vídeo para você ver como é fácil fazer esse bolo. Então vamos lá. Pessoal, para a gente estar fazendo esse bolo, a gente vai estar utilizando aqui na nossa receita hoje. Olha só. Eu tenho aqui 240 gramas de fubá, tá certo? E tenho também 3 ovos. Tenho também aqui 80 gramas de açúcar refinado, 140 gramas de farinha de trigo. E a gente vai estar utilizando fermento em pó e uma xícara de suco de laranja. Essa xícara minha aqui está medindo 240 ml. E eu tenho aqui, pessoal, opa, 125 gramas de óleo. Eu não estou usando óleo por quantidade de xícara. Estou usando por grama, tá certo? Então estou utilizando 125 gramas. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos bater os ingredientes molhados no liquidificador. E depois a gente bate os ingredientes secos, tá certo? Mas antes de misturar lá, pessoal, vou pedir para você, você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E ative também o sininho de notificações. Toda semana a gente está postando receitinhas novas. Uma receitinha melhor do que a outra, né, Leana? Isso mesmo. É, então ativa o sininho para você receber todas elas aí no seu celular, tá certo? E no final do vídeo, deixa aquele joinha pra gente, pessoal. Então, vamos começar a misturar aqui no liquidificador. Então, vamos lá, pessoal. E eu vou colocar aqui o óleo. Primeiro, a minha uva está lisa, tem que segurar com as duas mãos. O óleo. Vou adicionar também o suco da laranja. Com cuidado para não derrubar, né, para a dona Leana não ficar brava. Com certeza. E agora, pessoal, vou colocar os três ovos também. E para falar também, eu derrubi um pouquinho de óleo aqui, ó. Já vou avisar, né, pessoal, que ela vai ficar brava mesmo, de todo jeito. Pessoal, vamos misturar agora, né? Depois que eu misturar, eu vou colocar os outros ingredientes, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, está bem misturadinho, né? Agora, eu vou adicionar aqui dentro o açúcar. Vamos colocar o açúcar. Eu vou colocar todos os ingredientes primeiro, depois eu ligo o liquidificador. Vou dar uma rapadinha aqui para aproveitar todo o açúcar. Pronto. Agora, vamos colocar o fubá. Vamos colocar tudo junto. Vai ficar um pouquinho pesado para misturar, mas não tem problema. E vamos colocar a farinha de trigo também. E agora, vamos misturar novamente. Vamos lá. Pessoal, vou adicionar mais um pouquinho de suco de laranja, porque ficou um pouco grosso a minha massa. Vou colocar metade desse suco de laranja e vou misturar para ver como que vai ficar. Eu acho que agora ficou bom, né, pessoal? Agora sim, agora ficou ótimo. Deixa eu só dar uma misturadinha aqui na bordinha do liquidificador. O que às vezes acontece, pessoal, é só usar o parinho de trigo e o fubá, né, grudar aqui na beiradinha do copo do liquidificador e não misturar tudo. Vou dar mais uma ligadinha nele. Agora sim, agora está ótimo. Eu vou pegar essa vasilha e vou colocar essa mistura em outra vasilha. Então, olha só como que ficou, pessoal. Agora ficou uma massa ótima, olha só. E agora a gente vai acrescentar aqui 10 gramas de fermento em pó. Eu não gosto de colocar no liquidificador para misturar agora. Eu gosto de misturar na vasilha separada do liquidificador. Viu, pessoal? É melhor. E depois que você colocar o fermento, não precisa misturar com muita força. Então, tá bom, né, Leandr? Olha só. Tá ótimo. Tadinha. Tá bom. Vamos deixar aqui do lado. E agora eu vou adicionar duas colheres. Eu vou colocar na tampinha aqui a mesma medida da colher, viu? É duas colheres rasa. Então, vamos lá. Para dar as 10 gramas, viu, pessoal? Então, foi uma e 10 gramas. Eu já pesei antes, viu, pessoal? Eu já fiz o teste. Então, é por isso que eu estou colocando essa quantidade. E agora vamos misturar. E vamos colocar na forma. Eu já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo. E a gente vai colocar para assar no forno a 200 graus. Depende do... A temperatura depende de forno para forno. Vai assar mais ou menos aí por 35 minutos. Aí a gente vai fazer. Enquanto ele assa, a gente faz a calda. Para a gente estar jogando por cima a calda. Então, bem misturadinha, pessoal. Olha só. A minha forma já está untada, né? Com farinha de trigo e óleo. Deixa eu dar só mais uma misturadinha aqui, pessoal. E está ótimo. Então, vamos colocar na forma. Vamos lá. Vamos lá. Cheiroso, hein? Cheiroso, né, Eliana? Muito bom esse burro, viu? Burro é uma delícia. Está ótimo. Vou colocar para cá. Então, é isso aí, pessoal. Agora, vou levar para o forno. Para assar, né? E daqui a uns 35 minutos, ele vai picar pronto. E eu vou mostrar para vocês. Mas depois, quando ele tiver assado, eu vou fazer a calda como caldo de laranja também. E vou mostrar para vocês também. Até daqui a pouquinho. Pessoal, agora a gente vai fazer a calda para colocar em cima do bolo, tá bom? Eu já tirei ele do forno, eu já tirei ele do forno, ele está esfriando. Enquanto ele esfria, eu faço a calda. Vou estar utilizando 125 ml de suco de laranja. É o mesmo suco daquela laranja que eu usei no bolo. E vamos estar usando 200 gramas de açúcar refinado, tá bom? Vamos colocar aqui dentro, junto. E agora, a gente vai deixar esse caldo engrossar para a gente fazer a nossa calda de laranja para estar colocando em cima do bolo, tá bom, pessoal? E agora eu vou mexendo aqui, até ela dar o ponto de calda, até ela engrossar. Ó, a nossa calda já está pronta. Olha só como ficou. Ficou no... tipo fio, né? Olha só. Então agora eu vou levar lá no bolo e colocar em cima do bolo, tá bom? Pessoal, já tirei a calda da laranja da panela. Olha só como que ficou bonita, tá vendo? E agora eu vou colocar em cima do bolo, né? Que a gente fez, que eu já tirei do forno, tá? Aqui já está morninho. Então eu vou jogar por cima agora a nossa calda, tá bom? Então eu vou jogar toda a calda para não ficar com muita calda por cima dele. Então vamos colocar aqui a quantidade. Fica uma delícia esse bolo, hein, pessoal? Fazem aí na casa de vocês. Vocês vão adorar esse bolo caipira. Ótimo para o cafezinho da tarde, né, Liana? É muito bom. Muito, muito bom. Deixa escorrer lá do lado dele. Não tem problema, pessoal. Pode deixar escorrer à vontade. Cai por dentro aqui, um pouquinho dessa bordinha aqui. Não vou usar toda a calda. Tá bom, né, Liana? É ótimo. Olha só, pessoal. Então tá bom. Vou deixar essa calda aqui do lado. Veja como que ficou. E agora, pessoal, chegou aquela hora boa aqui no canal. Hora de experimentar, né? Isso mesmo. Eu vou tirar um pedaço desse bolo e vou experimentar para nós ver como que ficou. Mas ficou muito delicioso pelo cheiro dele, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Então vamos lá. Vou tirar um pedaço aqui, pessoal. Um bolo fofinho, olha. Ficou bem fofinho esse bolo. Vou pegar um bolo fofinho. Olha só como que ficou. Vamos colocar no pratinho. E ele fica bem fofinho, olha. Tá vendo? Olha a minha vida aqui dando a calda. E agora, pessoal, vamos experimentar esse bolo, né? Olha só como que fica fofinho, Liana. Fica muito bom. Vamos lá. Vamos experimentar agora. Hum, muito bom. Essa casquinha dele por fora ficou, tipo, tocante, entendeu? Ficou muito bom, muito gostoso. E fofinho por dentro. Hum, aprovado? Pessoal, ficou muito bom esse bolo, tá bom? Ficou uma delícia. Fazem aí na casa de vocês. É um ótimo bolinho pra você tá fazendo no café da tarde, café da manhã. É uma delícia, sua família vai adorar esse bolo. E com essa calda de laranja, o gostinho da laranja. E no começo da receita, né? A gente colocou a laranja também, né? O suco da laranja. Então, dá mais ainda aquele gostinho da laranja. Fica muito bom. Tá certo? É uma receitinha simples, fácil de fazer, rápida. Feita com muito carinho pra você. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa receita, né? Deixa aquele joinha pra gente, tá bom? E até uma próxima receita, né? Se Deus quiser, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.